Meu nome é Tóquio, mas quando essa história começou, eu não me chamava assim. Parado! Não se mexe, senão eu te arrebento! O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Cada família desse país vai ficar se perguntando o que estamos fazendo. O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha. É fundamental que a polícia não tenha a menor ideia do que a gente tá fazendo. Mas muito cuidado, porque no momento que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood pra sermos simplesmente uns filhos da puta. Agora é a hora. Confiar na gente e obedecer. Mas toda essa paz era só acalmaria antes da tempestade. As coisas iam dar tão errado que a gente ia ficar perto de perder o jogo. De ladra pra assassino. E aí A CIDADE NO BRASIL